Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gisele Nunes novamente aqui no nosso canal, o canal Gisele Nunes. Pessoal, lá em cima da barragem tem uma pedra, uma pedra, digamos que uma pedra monumental, né? É um memorial, na verdade, que faz uma homenagem a alguns engenheiros e suas respectivas esposas que faleceram no início da construção da obra de acidente aéreo, tá? Além deles receber essa homenagem lá em cima da barragem, naquela pedra, com uma placa, com uma dedicatória, eles também receberam homenagens em algumas ruas aqui da vila. E nós vamos fazer um tour por essas ruas que homenageiam esses engenheiros e suas respectivas esposas, ok? Então, eu espero que vocês gostem aí do passeio, nós vamos fazer um tour por todas essas ruas. Acredito que são seis ou sete ruas, se eu não estou enganado. Nós vamos passar por todas elas, tá? E à medida que a gente for passando por elas, eu vou falando no nome das ruas, é claro, para que vocês vejam essas ruas que homenageiam esses engenheiros e suas esposas, beleza? Eu espero que todos vocês estejam gozando de plena saúde, tá bom? Esse é o meu desejo. Muito obrigado pela parceria que nós estamos tendo, pela divulgação, pelos comentários, pelas curtidas. continuem divulgando o nosso canal e eu desejo a todos sucesso, saúde, tchau, tchau e até mais! Olha só, nós vamos entrar aqui então na primeira rua que recebe o nome de um dos engenheiros que faleceu de acidente aéreo. Essa rua aqui é a rua Jaime Bacissá, tá? Vamos só dar o contorno aqui, para a gente subir. Aqui o balão da rua. E vamos subir. O Jaime Bacissá. O Jaime Bacissá. O Jaime Bacissá. Bonita a rua, né? Os coqueiros. Bem verde a rua, bem arborizada. Essa rua, ela vai até... Até o canto do CRT, subindo aqui direto. Então nós vamos até o canto lá do Clube CRT. O Ejabe Bacissá. O Ejabe Bacissá. Solzinho. Depois a gente desce para fazer as outras ruas que homenageiam esses funcionários, né? Que morreram aí no início da obra. Porque acidente aéreo. Com engenheiros, né? E duas esposas. Vamos conhecer essas ruas que recebem esses nomes, esses engenheiros. Acabamos de passar aqui pela Escola Porto Seguro, que já foi Passor Azul. Os síndios carinhosos, janela aberta e atualmente chama-se Colégio Porto Seguro. Pronto, chegamos ao final aqui da rua... Da rua Jaime Bacissá, ok? Vamos continuar fazendo aí nosso trajeto, visitando as outras ruas. Vamos agora descer aqui novamente a rua Jaime Bacissá. Para darmos aí continuidade à visitação dessas ruas que levam o nome desses engenheiros. e suas esposas, tá? Vamos aqui para a próxima rua. A rua Engenheiro Fausto Guimarães. Olha, uma das ruas que homenageiam o engenheiro lá que faleceu de acidente aéreo, né? Um dos... Bonita rua, né? Linda rua. Nós vamos subir aqui... Essa rua que fica de frente aqui para o estacionamento de CRT. Vou só fazer o contorno aqui em frente ao CRT, ao clube, para nós voltarmos aqui pela mesma rua, tá? Fausto Guimarães, engenheiro Fausto Guimarães, engenheiro Fausto Guimarães. Aproveitar que nós estamos aqui... E vamos passear por aqui... E vamos passear por aqui... Aqui o clube, a frente do clube... Aqui o hotel... Vamos descer, vamos entrar, vamos entrar à esquerda e vamos voltar novamente pela rua Engenheiro Fausto Guimarães. Olha, lá no fundo, a gente consegue ver a entrada da ETA, tá? Da estação de tratamento de água aqui da vila, tá? Muita gente, quando era criança, que estudava no Pitágoras, veio fazer a excursão aqui. E é muito bacana aí, onde faz todo o tratamento de água que é distribuído aqui na vila. Da água que é distribuída aqui para os moradores da vila. Estamos novamente aqui na rua Engenheiro Fausto Guimarães. Bonita a rua, muito bonita mesmo. Aqui na frente da escola, né? Antigamente era o Pássaro Azul. Vamos... Para a próxima rua. É a rua Elane Guimarães. Elane Guimarães. Acredito que seja a esposa do Fausto Guimarães, né? Do Engenheiro Fausto Guimarães. Bem pequenininha essa rua. Mas se tem uma visão muito bonita daqui lá para a usina, olha. Show de bola. Vamos para a próxima rua. Rua. Helena Barcissá. Certamente esposa lá do Engenheiro Jaime Barcissá. Muito bonitinha também a rua. E bem pequenininha, né? Poucas casas. Bem pequenininha a rua. Bem... Mais bonita. Todas bonitas, né? Vamos para a próxima rua. Vamos ver quem vai ser o próximo agora. Rua Denise Prats. Rua Denise Prats. Muito linda também essa rua. Olha que top, gente. Toda arborizada. Muito verde. Muito verde. E novamente aqui uma bela visão lá para o lago. Lindo demais. Chega a se confundir com o céu, né? O espelho da água. Tão lindo que é. Vamos para a próxima rua. Próxima rua. Rua Maria da Glória Almeida. Rua Maria da Glória Almeida. Vamos fazer o retorno. Também bem pequenininho, como as demais. Vamos descer aqui a rua Maria da Glória Almeida. Vamos para a próxima rua. É a rua Geraldo Prats. Rua Geraldo Prats. Olha, ela é de dois lados, tá? Vamos primeiro para esse. Para o lado direito. Estamos indo ao lado direito. E aí E aí E aí E aí E aí E agora vamos para o lado esquerdo Eu acho muito bonito esse lado aqui, lindo mesmo Quem mora aqui tem uma visão privilegiada da barragem, da usina, do lago Só tem casa de um lado Rua Geraldo Prates Rua Geraldo Prates E agora vamos lá Rua Geraldo Prates E agora vamos lá Rua Geraldo Prates Vamos aqui para o final da rua Uma escadinha ali ao fundo Que dá acesso lá para o CRT Olha, ao fundo a gente vê o lago Que show de bola, gente Muito lindo Lindo de verdade E aí 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 Vamos sair aqui da Geraldo Prats Vamos descer novamente pela rua E aí E nós vamos finalizar esse vídeo Com a rua Com a rua Raul Gacielano Que também foi um dos engenheiros Que faleceram no acidente de avião Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui descer novamente A rua Jovem Bacissá Passamos ali em frente a rua Jovem Bacissá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa casa E aí da unidade integrada, né, do Colégio Pitágoras. Olha essa casa sendo reformada, linda demais. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso passeio, tá, com a última rua, que é a Rua Raul Gacelano. Nós já estamos aqui na Rua Raul Gacelano, vamos descer até o final, beleza? Vamos aí contemplar novamente aí a paisagem dessa avenida, na verdade não é Rua, é a Avenida Raul Gacelano. Engenheiro, né, que teve aí sua vida ceifada por um acidente aéreo. E além dessa rua, também recebe uma homenagem lá em cima da barragem, né, naquela pedra monumental, digamos assim. Ele e seus demais companheiros, né, e as esposas também que faleceram neste triste acidente aéreo. Estamos aqui, na Avenida Raul Gacelano. Esse é o churrinho de lá que vindo, né? A vila tranquila. Tranquila até demais. Vamos aí contemplar essas belas mangueiras que fazem aí da Avenida Raul Gacelano uma bela avenida. Muito bonito, gente. E o tempo tá querendo fechar. Mais tarde é chuva, tem chovido. Sempre é noite. Estamos nos aproximando aqui perto da portaria do Clube Azeu. Aqui a portaria, olha. Essa casinha verde aqui do lado esquerdo. E vamos que vamos, galera. Vamos até o final da rua, da Avenida, aliás, Raul Gacelano. Aqui do lado direito, o colégio Monteiro Labato. Uma escolinha infantil da Prefeitura de Tucuruí. E vamos que vamos. 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 O sol sumiu. O sol sumiu. E é isso aí, galera. Encerramos por aqui o nosso passeio. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe aquele link, aquele comentário, aquela curtida. Divulgue nosso canal e até mais. Tchau, tchau.